Olá galera, aqui é Bob Guerreiro, hoje nós estamos comendo aqui uma galinha de Angola, ou um guiné ou um capote, isso aí, você vai encostar um artista? Não, mas deixa eu falar, aí, para muitas culturas eles não, não sabem, mas para mim é bom, é um guiné, a gente vai comer um guinézinho hoje, ao molho, a parmegiana, é, tomara que tu não queira comer, que eu como só, então você, minha amiga aí, que é músico, cantor, humorista, quiser vir gravar um vídeo com nós, Bob Guerreiro, comer uma belíssima comida maravilhosa, só vir, pô, chama, tudo que negócio de ficar marcando, falar não sei o que tem, passar com cinco dias não, pode vir, vem, corno, eita, pô, maravilhoso, isso aí que era pimenta, hein, espreendido, após tu alanjado não, tu levanta e desgama, Ah, paga, como é que ele faz, empresário, pô, empresário desse, desgama, vou até facar, Mas, rapaz, só o trazer, que é que custa, Mas, rapaz, essa vez, depois tu não é aleijado não, não é, bicho, vai ter empresário, Desgama direito, bicho, O empresário, empresário aqui trabalha, o artista aqui não trabalha, o artista pode passar nada de boa, E é, né? É, é.